FATIMA GOO Mandei a mensagem assim que concluímos a venda. Não liguei para não incomodá-lo. Ele não recebeu minha mensagem. Alô? Continue. Está tudo certo. Compramos as duas casas. Por favor, diga isso ao Sr. Amorim. Então mande minha mensagem para ele. Aqui é a Mary. Eu sei o que ele está tentando fazer. Entendeu? Eu vou me vingar disso tudo. Eu sei porque ele comprou minha casa. Eu sei porque ele fez isso. Entendi tudo. Diga àquele canalha que eu te disse isso. Você ouviu? Ouviu bem? Pois bem. Agora você vai me dizer o que está acontecendo. Por que ele não queria a gente por lá, hein? Por que ele nos mandou ao mesmo tempo para outra cidade? Como eu vou saber, Benayne? Tudo o que eu quero é ouvir apenas a verdade. Você entendeu? Apenas a verdade. Eu sei que você sabe de tudo. E você vai me dizer. Vai falar que ele fez isso porque tinha medo que fizéssemos alguma coisa no casamento. Você vai dizer que desde o começo você mentiu para mim? Que escondeu a verdade? Por que o Selene e o Erdogan também estavam envolvidos nessa história? Você vai me contar tudo? É verdade, Mokadess. Eles também estavam envolvidos? Estavam. Então ele está metido nisso. E já te achará. Vem aqui, por favor. Vem. O que foi? Hamilton. Que é o divórcio. Pois é. Aconteceu que não podia. Nós fizemos tudo para esconder a burrada de vocês. E vejam só para onde é que isso nos levou. Não se preocupe. Eu vou achar alguma coisa para convencer a Melton. Como vai convencê-la? O que é que você vai dizer? E isso graças a vocês. Alô, Aydin. Eu estou ocupado agora. Eu não posso falar. Senhor Munir, a mulher entendeu a situação. Que mulher? Merrin, senhor. Ela disse que agora entendia, que sabia o que estava fazendo e que também ia se vingar disso. Tenho até medo de perguntar o que foi. Ela pediu para eu dizer isso. Tudo bem. Pois é, gente. A Merrin ficou sabendo. Que? A Merrin, mãe do Kerim, também sabe de tudo. Agora nem eu posso salvar vocês. Eles são muito poderosos. Temos que ficar de boca fechada. Aquele homem, o Munir, disse que ajudaria a gente. Por que acha que eu resisti tanto? Nada é o que parece. Vou matar o Kerim se falarmos. Eles não podem fazer nada. Como é que eles te assustaram assim? Com uma arma? Fique calminha aí. E me escute. O Kerim também está envolvido. Fique sabendo. O Kerim é culpado também. Ele está nisso. Ele aceitou o dinheiro desses homens e ficou de boca fechada. Eu juro por Deus que ele aceitou. Pergunta para o Rami. Deram grana para eles casar com a Fatima Gu. Foi assim que o convenceram? Pergunta para o Kerim se quiser. Eu não estou acreditando nisso. Ele não gastou dinheiro até agora. Ele pegou dinheiro seu? Ele nunca pegou dinheiro meu. Olha só. Se alguma coisa acontecer, o Kerim está ferrado. Eles podem sair dessa situação. Eles podem prejudicar o Kerim sem pestanejar. Só para se salvarem. Você não entendeu, não é? Mas a Fatima Gu e o Kerim serão os primeiros que vão sofrer. E quando tentarem se salvar, também seremos prejudicados. Então vê se fica calma. Pensa nisso. Aí você vai ver que eu tenho razão. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Amém. Eu vim pegar isso. Fátima Gu. O Murat está com medo, não é? Eu consegui fazê-lo dormir. E você está bem? Eu vejo o rosto daquele canalha quando fecho os olhos. Ele entrou na minha casa, tocou nos meus braços, mas eu estou bem. Eu estraguei o casamento deles, mas não estou com medo. Fátima Gu, eu não sou um deles. É difícil acreditar. Se eu fosse um deles, por que eles me atacariam? Eles fariam isso se eu ainda fosse amigo deles? Não sei. Eles têm muito medo de mim, como têm medo de você. Por que eles sabem que eu nunca te prejudicaria? Não tente se aproveitar da situação. Eles não sabem como nós vivemos. Pensam que estamos juntos nisso. Vão ficar mais perigosos. Não existe nós. Quer você queira ou não, nós estamos do mesmo lado, Fátima Gu. Não estamos e nunca estaremos. Não tente se exibir da sua culpa. Nunca! Mesmo que diga que me perdoa, minha consciência nunca mais será a mesma. Nunca vou dizer isso. Tudo bem, eu sou culpado, porque eu não te protegi. Eu não vou me perdoar até o dia da minha morte. Eu já disse isso mil vezes. Por favor, entenda. Entenda que eu não sou um deles. Eu queria que confiasse em mim. Eu queria que confiasse em mim.